Fora o ajo, forro! Porquê que o leão é o rei da selva? O leão é considerado o rei da selva por se encontrar em condições naturais no topo da cadeia alimentar dos animais que habitam em terra seca. Ou seja, nenhum outro animal ameaça o leão que, para além de ser o animal mais forte, ainda tem um rugido assustador que num dia de muito calor se consegue ouvir a centenas e centenas de metros de distância. O leão tem ainda uma juba exuberante e toda uma pose de rei apesar de ser considerado o felino mais sociável do mundo. Um grupo de leões pode possuir até 40 elementos compostos na maioria por leões.